O seu lar é aqui embaixo! Ali é, escute aqui. O mundo humano é uma bagunça. A vida submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá. O fruto do meu vizinho Parece melhor que o meu Seu sonho de ir lá em cima Eu creio que engana o seu Você tem aqui no fundo Conforto até demais É tão belo o nosso mundo O que é que você quer mais? Onde eu nasci? Onde eu cresci? É mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui Lá se trabalha o dia inteiro Lá são escravos do dinheiro A vida é boa, eu vivo à toa onde eu nasci O peixe vive contente Aqui debaixo do mar E o peixe que vai pra terra Não sabe onde vai parar Às vezes vai pra um aquário O que não é ruim de fato Mas quando o homem tem fome O peixe vai para o prato Não vou lhe contar Aqui no mar Ninguém nos segue Nem nos persegue Pra nos fritar Se os peixes querem ver o sol Tomem cuidado com o anzol Até o escuro é mais seguro Aqui no mar Onde eu nasci? Onde eu nasci? Onde eu nasci? Neste oceano Entre saiano Tem tudo aqui Os peixes param de nadar Quando é hora de tocar Temos a nossa Que é toda nossa Aqui no mar Então só pra flauta E a capa na ar Açulha no baixo Melhor som Não ache aqui Nos petais Sem peixes demais Espere que temos mais Ninguém toca mal Nenhum bacalhau A fruta Dançando e o preto Cantando e até o salmão Vem para o salão E olhem quem vem soprar Aqui no mar Aqui no mar Até a sardinha Entra na minha E vem cantar E se eles têm montes de areia Nós temos couro de sereia Qualquer molusco Sempre que eu busco Sabe tocar Até a lesbinha Sai da conchinha E vem dançar Caracolzinho Tira um sonzinho Por isso a gente Aqui é quente Faz bom programa Até na lama Aqui no mar Aqui no mar Aqui no mar Tchau, tchau.